Tem 16 aqui na frente, não? Deixa eu ver. Ah, não mostra, não. Só mostra o likezinho branquinho. Ai, ai. Fez like ontem, irmão Pedro? Ontem eu pensei que não ia congregar e eu fui. Deus preparou. Minha prima disse que vai ter reunião de evangelização aqui na casa de manhinha. E eu fui, tia Nanito, lá no Tia Valdedes. Foi aniversário dela, ela fez 71 anos, eu nem sabia. Ai, teve lá uma tortinha que a neta dela fez. Uma torta deliciosa. Saiu muito boa. Ô, Glória. Meu tio tava lá com o Ito, parece. Mas ele não foi, ele até ia, disse que ia, mas Ito eu acho que não tava muito bem, não. Quem foi, foi Bito. Ai, meu tio ficou lá com ele, eu acho que o tio João, seu esposo, tava lá. E o meu tiozinho, batendo os papinhos em dia. A menina de Ito que foi, a galeguinha. Costuras interessantes. Oi, minha linda. Bom dia para todos na live. Deus te abençoe, minha princesa. Valdinei Souza. Quer moderação, Valdinei? Costuras interessantes. Deixa eu moderar. Lourdes Rodrigues, seja bem-vinda. Deus abençoe pela tua presença, tá bom? É, Valdinei de Souza. Você quer, Valdinei? Moderação? Lourdes, já deixei meu comentário assim. Mas já deixei o like. Mas preciso sair. Deus abençoe, Lourdes. Eu ia colocar moderação agora, porque eu te vi agora, minha irmã. Eu sou assim, minha... Pra ler. Tudo. Gratidão, amada. Deixa eu ver aqui. Valdinei, você quer? Valdinei, moderação? Oi, irmã Lourdes. Me perdoe. Eu ouvi a mensagem do Valdinei. Tu deixou, acho que lá em cima. Receita do Brito, a paz de Deus. Amei, receita do Brito. Cadê Brito, Thaís? Não, né? Costuras interessantes, Thaís. Gratidão, amada. Beijo, minha linda. Costuras interessantes. Isso mesmo. Nossa amiga aí faz uns vídeos top. Tô tomando café agora. Esquentei o café aqui. Esquentei o pão. E tô esquentando o café também. Dizem que não é bom comer na live. Mas, às vezes, quando a gente come, né? Dizem que aparece um bocado de gente. Mas é ruim, né? Tem pessoas que não tem o pão, tá precisando. Eu só sei. Se uma pessoa tiver comendo na frente, eu tiver com fome, eu fico com mais fome ainda. Pão da Silva tá aí, botando emoji, colocando emoji. Tadinha. 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 Tomando café agora. Costuras interessantes. Conversa aí, irmã Fran. E aí, irmã? Tá descansando de novo? Tá comendo, Mi? Pegou água? Eu fiz, irmão Fran, ó. A mortadela, pra ela aqui, ó. Fritei com temperinho. Nesse momento, eu vou rolar uma beterraba pra ela levar pra escola, que ela vai ter um trabalho na escola. Vai fazer uma pizza lá. A professora vai levar micro-ondas pra esquentar as pizzas. Vai fazer os alunos fabricarem a pizza. Mas, aí, vai levar a massa pronta. Tô... Não tô levando agora. Vou fazer meu café. Hum! O café esquentei, irmã. Deu uma xícara, ó. Tá quente. Ui! Tá quente, ó. Ah, irmã. Deixa eu ver o destaque. Se...